Oi, eu sou o Augusto, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Quem não conhece o Augusto Rodrigues, meu canal de humor, crescimento pessoal, dicas. Todo domingo-feira é dia de vídeo e zoeira. Vocês estão me vendo só destruído depois do treino aí, tomei banho, levei o cabelo. Se não assistimos stand-ups, assistam e me sigam no Instagram, arroba eu, Augusto Rodrigues. Hoje é a dica do Guto, sábado-feira. Pessoal, tava lembrando a academia, um filme maravilhoso de comédia. Na verdade, vários, né? É todo mundo aí, pânico. Tá? Assistam no salário de vocês. Eu vou ver se eu acho. Acho que eu tenho até no meu computador, porque eu gosto muito. Acho que o primeiro é o melhor, velho. Se é o primeiro ou o segundo também. Mas eu gosto muito de todos. São cinco ou seis, se eu não me engano, tá? Todo mundo em pânico. É um que tem um cara com a mãozinha assim, aí ele tem umas piadinhas com ele, ele faz piada com a galera. É um filme da hora. Fica aí na dica do Guto, beleza? Se inscreve, deixa o like, compartilhe. Muito obrigado por vocês terem aqui. E assista os meus últimos vídeos. E assista os meus stand-up. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.